Oi pessoal, e hoje para o quadro saúde e bem-estar com a Clínica Panelli, estou aqui na academia da Clínica Panelli com o personal Eric e vamos ver sobre o que ele vai querer falar pra gente hoje. Oi Eric, tudo bem? Tudo bom, e você aqui? Também, tudo jóia. Sobre o que vamos falar hoje, Eric? Nós vamos falar mais sobre a parte do treinamento na academia da Clínica, é um trabalho bem diferenciado que estamos acostumados a ver na cidade, é um trabalho mais personalizado, é isso que nós vamos estar mostrando hoje, falando sobre esse assunto. E eu posso dar o meu testemunho, viu pessoal, porque eu venho treinar aqui com o Eric, tenho deixado ele assim, ó, meio careca. Vocês imaginam, né? Então, conta pra gente, Eric. Eu trabalho na academia da Clínica, ele é bem personalizado, são apenas quatro pessoas por horário, esse é o atendimento, pra que a gente dê um bom atendimento ao cliente, o cliente procura sempre um trabalho mais próximo, o professor mais próximo do cliente, no caso, corrigindo ele, fazendo todo o movimento adequado, aquele aluno que tem, às vezes, muitas dores no joelho, na lombar, nas costas, entendeu? Então, tá sempre procurando um trabalho mais personalizado. Então, a gente atende até quatro pessoas só por horário, pra ter esse atendimento mais próximo com o cliente. Isso é ótimo, né, pessoal? Porque aí ele também corrige postura, né? Porque tem muito isso, né, Eric? Isso, aqui a gente consegue fazer todo tipo de trabalho, né? Trabalho de fortalecimento, no caso, a gente faz também, inicia com o trabalho de aquecimento, né? Faz todo o trabalho de aquecimento, faz o fortalecimento pra quem quer emagrecer, pra quem quer ganhar peso, né? Tudo esse trabalho a gente faz com acompanhamento também da nutricionista. A gente faz todo o trabalho com acompanhamento do personal junto com a nutricionista. Após o treinamento todo preenchido, tudo, eu gosto muito de fazer o alongamento. Então, eu faço o alongamento com o cliente, então, pra que ele não venha a sentir dores depois do treino, entendeu? Que eu saia daqui mais aliviado, sem dores e que o treino não fique com que ele venha a sentir dores após o treino, né? É uma delícia esse alongamento no final, viu, gente? Dá até vontade de dormir. Eu adoro. E o que mais, Eric? Isso tudo é o que a gente faz. Agora a gente tá com grande... Isso é na parte da academia, né? Todos os trabalhos a gente faz com acompanhamento. Agora a clínica tá vindo com grandes novidades também. É, quem tem a clínica Panele no Facebook, se você não tem ainda, adiciona a clínica Panele no Facebook pra você e dá lá uma fuçada pra ver as novidades que vêm por aí. Coisas muito legais, né, Eric? Isso, agora nós vamos iniciar com a aula de Zumba. Ai, que máximo! É muito legal o Zumba, gente. Duas vezes por semana nós vamos ter aula de Zumba. Nós vamos ter também ginástica, ginástica localizada. Trabalho feito com caneleira, com pezinho, bem legal também pra fortalecer bastante a musculatura, enriquecer legal, não deixar nada mais mole, tudo durinho. Ai, eu quero, então! Então eu vou precisar, acho que eu vou abandonar aqui a musculação com o Eric e vou então pra essa ginástica aí, viu? Que já que tá, né, vai deixar tudo durinho, vocês escutaram, né? Que vai deixar tudo durinho, então... Não, mas é legal conciliar os dois, fazer tanto a academia quanto as aulas de dança também. Isso é bem bacana. Conseguindo conciliar os dois, o resultado vem logo. Ah, com certeza, né, gente? Duas coisas fortes juntos só podem dar um ótimo resultado, né? Também vamos ter aula de jump, são a cama elástica, exercícios em cima da cama elástica também, pra quem não conhece ainda o que é uma aula de jump. E também vamos ter agora uma super novidade que tá começando agora na cidade, vai ser a primeira clínica que vai estar executando essa modalidade, que é o balé fitness. Que são aulas, é, o balé, no caso, e também aulas de yoga, conjunto com o pilates. Ai, que legal! É tudo misturado, esse balé fitness, é tudo isso junto? Isso é, são três modalidades, em uma que deu o balé fitness agora, que vai vir com tudo. É a tendência agora do próximo verão. Ai, que máximo! Esse eu vou fazer, viu, pessoal? A Kátia já liberou pra mim. Que delícia! Isso mesmo, aproveita, todo mundo convidado, venha fazer uma aula experimental, e curta o que vai ter mais na Clínica Panelli. Isso mesmo, pessoal! Liga pra Clínica Panelli, já agenda sua aula experimental aqui também, com a academia, pra você conhecer, tá conhecendo a academia, o trabalho do Eric, agenda uma aula sem compromisso, e você vê se você gosta, aí você continua. Se não, você aguarda aí as novidades aí, que tá vindo. Já se inscreva aí pro balé fitness, ou pra zumba, né, Eric? Isso, as inscrições já estão abertas, já, já pode estar todo mundo se inscrevendo, porque vão ser aula também limitada. Não vai ser uma sala muito cheia, vai ser o que a sala comporta. Não vamos ter uma sala muito cheia, não, pra essas atividades, senão fica trombando no outro, não fica gostoso de fazer. Aí não dá certo, não, é um tal de tromba pra lá, tromba pra cá, não dá. E viu, pessoal, zumba, você perde em uma aula de 800 a mil calorias, né, Eric? Isso, isso mesmo, o balé também. O balé chega a perder mais de 700 calorias também numa aula de balé, de balé fitness. Que delícia, você pode comer aquela lasanha no almoço, depois vem fazer o balé de zumba, que você já perde as calorias da lasanha, né? Isso mesmo, venha para a Clínica Panelli você também. Isso aí, faça como eu. Venha para a Clínica Panelli você também, amanhã cedo, ligando aí o telefone, tá aqui no vídeo e o endereço também da Clínica Panelli. Você liga e já agenda suas aulas experimentais. Obrigada, pessoal, por hoje é isso do quadro Saúde e Bem-Estar com a Clínica Panelli. Daqui 15 dias estaremos de volta aqui com mais novidades para vocês. Obrigada, Eric, e até a próxima. Obrigado, até a próxima. E daqui 15 dias já vai estar filmando as aulas já, que vai estar rolando. Ei, que máximo, adoro! Um beijo, pessoal! Um beijo, pessoal. Quando I met you in the sun Quando I met you in the sun